Fala galera, beleza? Você que não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês receberem assim que for postado novos vídeos. Para que vocês sejam o primeiro, deixe também aquele super like e tamo junto galera! E mais outra cepa de grassinha aqui. A galera aí do meu canal, quero pedir até desculpa por muito tempo sem eu postar vídeo. Estou trabalhando muito, mas estou aqui no último dia de 2021, pegando os peixinhos para postar uns vídeos aí para vocês. Mais outra grassinha. Mais outra, mais outra bitelinha. De graça aí, olha. Ali, olha. E o rigmante está olveniano. Ai, roubadita. Como é que fizeram? Tão pequenininho, coitado. E o jogalinho, jogalinho tudo com fome. Calma aí que eu vou soltar ele. E o jogalinho tudo com fome. Vai para a vida. Tem mais outra grassinha grande aqui. Já está... Está muito bom, não é? Eita! 2021, olha. Pelo jeito que está correndo, parece ser uma grassinha. Eu não posso me enganar, não é? Mas graçinha, gente, eu estou levando tudo. Os robalos, não. Os robalos tem tamanho para levar. Mais outra grassinha linda. Estou levando tudo, essas grassinhas para casa. Despedida. Tem um pouco que eu não pesco, gente. Estou sem postar vídeo aí, mas... Olha a grassinha aqui, olha. Mais outro peixinho. Essa outra grassinha de novo. 2021 se despedindo com o peixinho aqui na boca da marra. Terceira grassinha. Olha lá. E ela com tudo aqui, olha. Mais outra grassinha. E o Big Mountain, representando sempre no ano de 2021, olha. Mais outra aqui, olha. Mais outro peixinho. 2021 está indo embora, mas está indo com bastante peixinho. Tomara que 2022 continue. Tem um filhotinho de robalo. Filhotinho de robalo. E aí, olha. Aí, olha. Eita. Cai não. Aí, olha. O que é o veneno? É o veneno. Vou soltar isso aqui. Vai para a vida. Olha. Vamos lá. É o veneno. É o peixinho aqui. Pescaria no final de ano. praia do forte vai ser outra graçainha vai perder uns robalhinhos ali mas não deu pra filmar mas vamos lá né tentar filmar alguma coisa pescaria de final de ano uma graçainha lá eita camarão Big Muts é o veneno Big Muts é o veneno agora no canal de Cabo Frio olha o camarão olha o Big Muts peguei agora no canal de Cabo Frio olha o camarão vem vem é o veneno tamo junto Big Muts é o veneno olha o quase caí na rua fala galera pra quem não me conhece sou o Johnny Salles o pescador de pedra na última pescaria aqui de 2021 31 de dezembro de 2021 pegando alguma coisa e vou mostrar pra vocês tá bom e você que não é inscrito no nosso canal aproveita e se inscreva deixe o seu like e compartilhe tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí